Fala pessoal, aqui é o Israel Rocha e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a ferramenta do Google Analytics, que você pode usar para crescer cada vez mais o seu canal. Então eu vou usar aqui direto para a tela do meu computador. Então pessoal, quando vocês abrirem aqui o seu estúdio de criação, você vai ter as abas painel do seu canal, você vai ter vídeos, você vai ter as playlists, você vai ter aqui a estatísticas, que é o Analytics. Você vai clicar aqui em estatísticas e ele vai te dar, vai abrir essa tela aqui do jeito que está aqui, você pode ver aqui no meu canal, as estatísticas do seu canal, vai ter a aba visão geral, alcance, envolvimento, público e receita. E por padrão vai aparecer aqui os últimos 28 dias. Eu vou abrir aqui o 365 dias para vocês verem que o meu canal foi criado em 2016, mas que eu posto os vídeos, o primeiro vídeo foi dia 3 de junho de 2020. Então a gente vai fazer agora dia 3 de outubro, 4 meses de canal. E eu vou apresentar aqui os resultados do canal para que você possa também aprender a utilizar o Analytics para desenvolver melhor o seu canal. Então na primeira aba eu sempre indico você fazer análise de cada 28 dias. Então vamos voltar para os 28 dias. E na primeira aba a gente tem as visualizações. Então, o meu canal ele teve 1.900 visualizações nesses últimos 28 dias, que são 1.500 vezes a mais que o habitual. Não é sempre muito importante você observar essas visualizações do seu canal. Em cada período, se elas estão aumentando ou se elas estão diminuindo. Isso aqui é muito importante você ver, porque você vai observar, porque as visualizações do canal, eles comparam aqui o desempenho do seu canal normal ao longo de um tempo. com essa métrica, ela vai ajudar a você identificar os vídeos que tem mais desempenho, prever se vai ter picos sazonais. Eu vou mostrar a vocês que eu tive picos no meu canal já nesses 4 meses. E para você decidir quando você vai enviar novos vídeos. Então ela é muito importante. Na aba visualizações, você vai ter aqui a opção ver mais. Em todas essas aulas, você vai ter sempre essa opção ver mais. Então, na visão geral aqui, quando a gente descer aqui o mouse para baixo, a gente vai ver os principais vídeos nesse período. O meu principal vídeo nesse período de 28 dias foi esse vídeo aqui. Como ganhar dinheiro testando os sites Pro & Roll. Esse vídeo aqui, eu vou até mostrar ele para vocês agora. Deixa eu abrir aqui a análise desse vídeo, porque é muito importante. Eu vou mostrar aqui algumas coisas para você. Esse vídeo foi um dos primeiros vídeos que eu fiz para o meu canal. E por que ele é importante? Eu já tive com esse vídeo 564 visualizações, 32 horas e 60 de exibição, e aí 5 inscritos com esse vídeo. Então, não foi um vídeo que eu ganhei muitos inscritos, mas eu ganhei muitas visualizações com ele. Por quê? Quando eu clicar aqui no alcance, esse vídeo é... Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu clicar na origem do tráfego, é muito importante você sempre ver nos seus principais vídeos de onde é que está vindo essas visualizações. Então, esse meu vídeo está vindo da pesquisa do YouTube, são as pessoas que estão pesquisando por esse tema. Da página do canal, são pessoas que procuram lá no meu canal, procuram o canal Israel Rocha, e vê esse vídeo. Publicidade no YouTube gerou aqui 44 visualizações. Não conta impressões e taxa de cliques, por quê? Porque o YouTube só conta visualizações e cliques de coisas internas, publicidade, se aparece lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, também não aparece. Vídeos sugeridos é muito importante. 11% das visualizações desse meu vídeo, eles vieram dos vídeos sugeridos do YouTube. Então, aqui, significa que o YouTube está trabalhando para mim, está vendo que as pessoas estão gostando do meu vídeo, está sugerindo o meu conteúdo. Externa, eu tive... Não diz as impressões, mas diz que eu tive 28 visualizações. Nos recursos de navegação, também a pessoa está navegando e encontra o meu vídeo. Teve 12 visualizações. Uma taxa de cliques muito boa, quando as pessoas encontram o meu vídeo, elas estão clicando, 29% das pessoas estão clicando. Origem direta desconhecida, 10. Playlists, na playlist, e nas anotações. Vou fechar aqui e voltar lá para as anotações. Outra coisa muito importante, você analisar também em cada vídeo seu, é esse aqui, ó. Onde é que está vindo o público externo? Esse meu vídeo, eu estou tendo 67% do meu público externo, ele está vindo do Google Scratch. Então, o que é que se liga? Do Google Search. Da pesquisa do Google, da pesquisa do Bing, e as pessoas que viram no LinkedIn. As pessoas estão vindo lá no LinkedIn e estão vendo. Então, as pessoas estão pesquisando esse termo em Hall, em Hall como funciona, e sites para ganhar dinheiro, que estão encontrando lá no Google. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir uma guia anônima. As pessoas estão pesquisando, e o meu vídeo está aparecendo aqui, ó. Como ganhar dinheiro testando sites em Hall, o meu vídeo é o segundo que aparece. Então, essas... Deixa eu voltar aqui, vou tirar daqui o nome. Então, esse tráfego aqui do Google, da pesquisa do Google, são pessoas que estão pesquisando esses termos, ó. Como ganhar dinheiro testando sites em Hall, deixa eu ver se aparece aqui. Como ganhar dinheiro testando em Hall, também vai aparecer... Vamos ganhar dinheiro testando em Hall. O meu vídeo também vai aparecer, ó. Aqui em segundo. Então, e aqui, ó. Diariamente, ele vai estar tendo essa quantidade de pesquisas aqui, ó. 1.400 pesquisas. É a quantidade de pesquisas, mais ou menos, para esse vídeo e os resultados. Então, o meu vídeo está muito bem ranqueado no Google, para esse assunto. Então, as pessoas que procuram esse... Esse termo do Google, em Hall, 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 vão achar o meu vídeo e vão assistir o meu vídeo lá aqui no YouTube. Então, ó. Já 5% desse conteúdo aqui, do meu conteúdo do vídeo, praticamente, do 3,5% ou 4% está vindo do Google e do Bing. Isso é muito importante. É por isso que é muito importante eu vou mostrar aqui o vídeo. Vou botar aqui para o vídeo. Vou entrar aqui nos vídeos. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Por isso que é muito importante você fazer. Não sei se você já percebeu no meu canal que eu sempre faço um bom trabalho de SEO nos meus vídeos. Isso a longo prazo. Está aqui o vídeo. Vou mostrar aqui para vocês. Por que o meu vídeo está aparecendo bem ranqueado no Google? Porque ele está... Eu vejo muita gente aqui que me segue, que são canais iniciantes, e... Eu aparo e analiso, aceto os vídeos e analiso esses canais. Aqui nesse espaço da descrição você tem 5 mil palavras. E eu vejo que muita gente deixa em branco. Então, ele está bem... Olha, como ganhar dinheiro está estando os sites em RAW. Eu sempre preencho bem aqui. Nesse aqui eu estou usando 2.600 palavras. Eu fiz uma thumb que está descrevendo lá as palavras-chave. Coloquei as palavras-chave. Aqui no próprio YouTube aqui, já me diz a posição. Se a pessoa pesquisar em RAW, o meu vídeo aqui é o primeiro. para essa tag. Em RAW, o meu vídeo é o 12º. Como funciona o em RAW, o meu vídeo é o primeiro. Como funciona o em RAW, o em RAW como funciona, é o primeiro vídeo que aparece. Como funciona o em RAW, o em RAW também é o primeiro. Quem me está me dizendo isso aqui é a ferramenta que TubeBugged. O TubeBugged está me dizendo aqui. Então, para essas palavras-chave, o meu vídeo, quando a pessoa colocar em RAW, em RAW, o em RAW, o em RAW, em RAW como funciona, como funciona o em RAW, como o meu vídeo é o primeiro. Esse vídeo também é muito legal porque eu usei nesse vídeo a técnica que eu ensinei de você colocar o vídeo na sequência. Eu pesquisei esse termo em RAW, era um site que eu já conhecia e que eu queria fazer um vídeo. Eu pesquisei esse termo, vi o que... Assisti os melhores vídeos e fiz um vídeo completo. Vi que muitas pessoas não faziam como era responder as pesquisas e como sacar o dinheiro do em RAW. Então, eu fiz o vídeo completo, maior, como eu ensinei, e consegui colocar ele na sequência e em alguns termos, o meu vídeo já é o primeiro que aparece. Então, por isso que esse vídeo, quando eu entro aqui nas estatísticas, ele sempre vai estar entre os primeiros, ele vai sempre aparecer aqui, independente de ser nos 28 dias. Nos últimos 28 dias, eu fui o primeiro. Mesmo sendo um vídeo que foi um dos primeiros vídeos que eu postei no canal, e nem está com uma qualidade assim tão boa. Mas como ele está todo otimizado, o YouTube vai recomendar ele, o Google vai encontrar, você vai encontrar no Google. Então, essas são as fontes de você atrair inscritos, atrair visualizações sem que você esteja... Quando você faz o SEO bem feito, eu vou fazer depois um vídeo, eu já tenho um vídeo aqui no canal, mas eu vou fazer um vídeo mais completo sobre SEO específico para YouTube, que vai fazer o Google trabalhar para você, o Bink trabalhar para você, o próprio YouTube vai trabalhar para você indicando o seu vídeo e vai ser muito mais fácil as pessoas encontrarem o seu vídeo através do SEO. Principalmente, se o seu canal é pequeno, e quando ele crescer, aí é que vai aumentar cada vez mais. Outra coisa muito importante aqui, quando você está olhando ao balcão, você pode ver as horas, quantas horas o seu canal tem. E aqui, você pode observar quais vídeos, você pode ver quais vídeos gerou esses picos de horas. Quais vídeos também, você pode ver quais vídeos geraram mais inscritos. Aqui, no dia 15 de setembro, eu perdi muitos inscritos, eu perdi 48 inscritos. depois do dia 15 em diante, na realidade, foi do dia 8 em diante, mas dia 15 eu perdi muitos inscritos esse dia também. E receita, ainda não tem receita porque esse canal ainda não monetizou. Vamos lá para o alcance, a segunda aba alcance. O alcance, ele vai te mostrar as impressões, que são quantas vezes a miniatura do seu vídeo foi mostrada, por exemplo, as minhas miniaturas foram mostradas dentro do YouTube, 1.019 mil vezes, gerando, nesses 28 dias, 1.900 visualizações e 773 espectadores rungos. Aí você deve estar perguntando, tá, Israel, mas você teve 1.900 visualizações, mas só teve 773 espectadores rungos. Isso acontece porque cada pessoa aqui, não é porque eu tive 1.900 visualizações, não quer dizer que eu tive 1.900 pessoas. Nesses 28 dias, passaram apenas 773 pessoas no meu canal e elas assistiram 1.900 vezes. Elas assistiram 2 vídeos no meu canal, 3 vídeos, pessoas assistiram 3, pessoas assistiram a playlist completa, pessoas assistiram só um vídeo. Então, é por isso que dá essa grande diferença. E a minha taxa de cliques no período de 28 dias, ela está dando aqui 5.3%. Então, está dentro da média, mas na média está baixa, porque o ideal é que a sua taxa de cliques fique acima de 6%. 80% dos canais no YouTube têm uma taxa de cliques entre 2% e 6%. Então, eu estou bem próximo do padrão 1. Se você conseguir mais que 6%, é fantástico. Uma dica que eu dou é você olhar vídeo por vídeo, vou voltar aqui na visão geral. Aí você vai olhar aqui vídeo por vídeo e vai ver a taxa de impressão, a taxa de cliques, olha, esse vídeo aqui está muito baixo, 1.6. Então, eu tenho que mudar ou o título ou a time, ou então identificar por que que teve essa, por que que essa taxa está muito baixa. Quanto melhor essa taxa de, a taxa de cliques na impressão, melhor, mais o YouTube vai mostrar o seu canal para outras pessoas, mais o YouTube vai trabalhar para você mostrando o seu canal. A minha taxa de cliques, vou clicar aqui, teve 10.3, vai caindo, ela vai variando de acordo ao longo do tempo. Outra coisa que acontece quando você descer aqui na aba alcance, você vai ter aqui a origem do tráfego nos últimos 28 dias. Na página do canal, são pessoas que entram direto na página do meu canal, são 25%. Recurso de navegação, que as pessoas que vêm na tela inicial, no feed de inscrições e outros recursos de navegação no YouTube, 17%. As pessoas que pesquisam no YouTube, pesquisam os termos dos vídeos do meu canal. as pessoas que estão encontrando, 15% do meu público são pessoas que estão encontrando o meu conteúdo pesquisando termos no YouTube. Externas, são pessoas que vêm através de um site, através de eu compartilhar o conteúdo no LinkedIn, no Instagram. apenas 10% estão recebendo através das notificações. São as pessoas que se inscreveram no meu canal e ativaram o sininho e estão recebendo a notificação. E outros, está dando aqui 18%. Você pode clicar aqui em ver mais. Aí você vai descobrir aqui no ver mais, deixa eu ver se aparece outros aqui. não, os outros, externa, não apareceu aqui os outros, mas você vai conseguir ver as visualizações que não são computadas aqui como taxa de impressão e taxa de cliques. Externa, eu tive 229 visualizações, as notificações 194, os vídeos sugeridos. A minha taxa de cliques no vídeo sugerido está 5%. Quando a pessoa está procurando lá nos recursos de navegações, já é 13%. Na pesquisa do YouTube é 2%. Então, a sua taxa de cliques ela varia também de acordo com quando a pessoa vê o vídeo na playlist, a minha taxa de cliques já sopa 6%. Então, é muito variável aqui essa parte. Aqui no alcance também, a gente tem 71 horas do meu conteúdo foi sugerido ou recomendado pelo YouTube. 3% do meu conteúdo é recomendado pelo YouTube. Foi mais ou menos aqui mil visualizações de impressões. O YouTube mostrou 19 mil vezes e eu tive mil visualizações gerando 71 horas de conteúdo. de onde é que está vindo a minha origem externa. Está vindo do WhatsApp, do Facebook, da pesquisa do Google, do WhatsApp Business, do YouTube criador e mais algumas. E aqui eu também posso ver quais são aqui na minha playlist, quais são que estão sendo mais assistidos. De dicas do YouTube, 41,2% como falar em público e os meus vídeos marcados que eu gostei aqui também que está trazendo. aqui a origem dos vídeos sugeridos. Como falar melhor em público parte 3, como falar melhor em público parte 2, novas formas de ganhar dinheiro. Então, os meus vídeos sugeridos, 7% são os meus vídeos sugeridos e aqui são os vídeos sugeridos que estão aparecendo mais, que estão sendo mais acessados. Que é o como falar melhor em público parte 3, como falar em público melhor parte 2, novas formas de ganhar dinheiro no marketing digital, como aumentar inscritos o Google Ads tutorial completo e dicas para o YouTube no Ciência. Então, esses vídeos são os que estão sendo mais sugeridos pelo YouTube no meu canal. Isso quer dizer que eles estão tem o melhor SEO, eles estão mais otimizados para que o YouTube possa recomendar. Eles devem ter uma taxa de clique melhor, uma retenção de público melhor, um hashtag melhor. Então, eles estão falando que o YouTube realmente recomende mais esses vídeos. E aqui, eu estou mostrando 7% de todas as visualizações do meu canal somando para o YouTube. Com o tempo, quando o seu canal crescer e tiver mais vídeos, essa taxa aqui vai chegar a 30%, só o YouTube trabalhando para você. Então, vai se tornar menos sobrecarregado. a origem do tráfego que eu já mostrei. Aqui também eu já mostrei. Então, vamos aqui para o envolvimento que é muito importante também. Então, meus amigos, aqui no alcance é sempre importante você variar a questão. Por exemplo, nos últimos 28 dias a duração média da visualização das pessoas no meu canal era de 3,59. Então, como é que eu vou saber se o meu canal está evoluindo ou não? Eu vou mudar aqui o tempo para 7 dias. Então, quando eu mudar o tempo para 7 dias, eu vou ver que o meu canal subiu de 3 minutos e alguma coisa para 4,39. Então, eu tive uma evolução e eu posso analisar aqui. Aqui eu tive 15 horas de exibição, 11 horas. Aí, deu uma quedinha aqui para cá no final. E se eu descer também, eu vou ver aqui os vídeos mais acessados nos últimos sete dias. eu sempre sugiro você analisar essa parte de baixo nos últimos 28 dias. Sempre fazia análise mensal do seu canal. Então, os vídeos mais acessados nos últimos 28 dias foram uma exceção. Esse com 15 horas, esse com 14 horas, esse com 10, esse com 10 também ou com 9. E os mais acessados por tela final foram o do Enroque. As principais playlist foram dicas no YouTube como falar em público nos últimos 28 dias. O tipo de elementos com o vídeo mais recente também foi muito clicado e os principais cards. A próxima aba que também é muito importante é essa que é do público que você tem sempre que analisar também. Eu tive 773 espectadores únicos nesses 28 dias. Tem que que me dá diariamente a quantidade. A média de visualizações por espectador também diária. E aqui as ferramentas. quantos espectadores estão no YouTube que essa ferramenta mostra o melhor horário para você postar. Por exemplo hoje aqui na terça-feira o meu melhor horário para postar seria as 20 horas que é o que está mais escuro. Então quanto mais claro menos pessoas no YouTube quanto mais escuro mais pessoas dos seus inscritos estão no seu canal. Aqui a outra ferramenta muito importante para você observar notificações do sino dos inscritos. Então aqui mostra os inscritos a porcentagem de inscritos que marcaram e ativaram o sininho para receber todas as notificações foi 12%. E aqui esse número de boate são as pessoas que além de marcar o sininho eles marcam para receber no seu celular todas as notificações do YouTube. Então também é muito importante que as pessoas tenham no celular para receber as notificações do YouTube e dessas pessoas 9% das pessoas que estão no meu canal recebem as notificações pelo YouTube. Então é muito importante você ver isso aqui. Aqui vai me dizer a faixa etária das espectadores do meu canal o masculino e feminino os países e o idioma. 0,4% do meu público vê o vídeo legendado então algumas pessoas de outro país. E aqui na aba receita ainda não tem receita porque o meu canal ainda não está monetizado. Para mim na minha opinião acho que a aba mais importante para você analisar se o seu canal está crescendo ou não é a aba alcance. Por quê? Você vê que o meu canal ele tinha ele vinha nessa balada aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver um gráfico melhor aqui. 7 dias a pouco. Não, não vou dar aqui as impressões. Então eu tinha eu ficava num pique entre 100 impressões e o meu canal a partir do dia 8 de setembro coincidência o dia que eu comecei a perder inscritos foi aqui mais ou menos dia 8 e o meu canal subiu de patamar ele subiu do patamar de mínima que era 100, 112 ele subiu e não desceu mais e desde o dia 8 o meu canal não tem um dia abaixo de 400 impressões de 400 impressões e desses três últimos vídeos que eu fiz do canal o meu canal subiu mais uma vez de patamar ele baixou aqui pra ele passou mil manteve acima do mil ele subiu o meu último vídeo tá sendo um vídeo muito recomendado o meu canal subiu de patamar aqui a partir desse vídeo aqui como ganhar inscritos no youtube e os erros que você deve evitar ele subiu de patamar que passou acima dos mil ele continuou com esse vídeo aqui ele continuou acima dos mil quando cresceu no youtube os sites que ajudam as pessoas a crescerem o seu canal no youtube e aqui o último vídeo como aumentar inscritos no youtube usando o google ads ele também subiu de um patamar passou dos dois mil impressões diárias e mesmo se ele ficar um pouquinho abaixo dos dois mil mas ele a tendência aqui com o vídeo de hoje ele volte pra cima novamente das três duas mil impressões e se mantém nesse patamar o que é que isso quer dizer quanto mais impressões eu conseguir diariamente mais visualizações eu vou conseguir diariamente então nesse patamar aqui por exemplo com quatrocentos e no patamar pronto com vamos estar novecentos dez por cento daria novento então estaria aqui com cinco com essa taxa de cliques eu estaria tendo em torno de quarenta e cinco visualizações diárias quando eu caio aqui pra quatrocentos quatrocentos e vinte eu estaria tendo em torno de vinte e duas a vinte e cinco visualizações diárias nesse patamar aqui de mil eu vou estar tendo em torno de cinquenta visualizações diárias no patamar de dois mil vai estar tendo dois mil setecentos mais ou menos três mil eu vou estar tendo cento e cinquenta a duzentas visualizações diárias então se eu manter nesse patamar e aumentar quanto vai vou ter mais visualizações consequência disso mais inscritos mais tempo de exibição e a cada dia eu estarei mais próximo da monetização então meus amigos eu espero que vocês tenham gostado dessa análise é um vídeo mostrando o analíticos ou estatísticas eu vou fazer durante a semana vídeos mais detalhados eu vou trazer um vídeo também sobre direitos autorais e também nesse vídeo eu vou falar o que acontece se você levar um strike como você deve agir eu espero que você tenha gostado desse vídeo um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau